Fala galerinhas boas rodas, como é que cês tão? Beleza, Sancho, show nó novamente. Aí galerinha, vou mostrar aqui pra vocês a MT-10, não sei se já chegou aí no Brasil, mas aqui uma semi nova, deixa eu ver se tem, ó a frente dela, espetacular hein, semi nova, tem 3.600 km, 13.500 euros, MT-10, caraca, que mó top, se a 0,9 eu já fiquei com medo, imagina uma 10, uma outra 10 aqui, bem nova, bem nova também, mas essa tá com cara de que já foi pra pista, pelo pneu traseiro, não sei se pela filmagem cês conseguem ver, mas pelo pneu traseiro dá pra ver que já foi pra pista, essa tem, ó, 20.000 km, essa já tá mais rodadinha, 3.900, 3.900, mais 0.9, 0.9, 0.7, MT-03, modelo antiguinho, essas montinhas são bem legais, estilo café racer, que é com motor da MT-07, se chama SR700, bem legal, aqui uma Tricity, igual a da minha esposa, aqui T-Max, essa T-Max, X-Max, aqui em cima é tudo usadinho, eu não tenho os preços, aqui em cima é tudo usadinho, X-Max, ah, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é, essa X-Max é igual a minha, e eu estou agora fazendo a compra desse suporte pra colocar um baú, e a minha tem o Sissibar, deixa eu ver se tem alguma aqui com o Sissibar pra eu mostrar, não, mas eu vou mostrar da minha, que tá lá embaixo, então o Sissibar fica aqui, que eu encosto pro Garupa, né, aquela peça que vai aqui, que eu vou estar mandando pro meu amigo Linho aí no Brasil, então ele vai aqui, só que ou é uma peça ou é outra, porque ela fica exatamente aqui, então, eu vou estar tirando meu Sissibar, já vendi pro Linho, vou estar postando hoje pelo correio, mandando pra ele, e vou instalar hoje, essa peça aqui, na minha, e colocar o meu baú que eu já tenho, vai ficar top, top, que apesar de já ter um excelente espaço embaixo do banco, eu preciso de um pouquinho mais espaço, porque eu tenho andado bastante com a minha filha, para ir e voltar da escola, a uma T-Max azul, aqui do lado, linda, 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 é isso, minha vai ficar exatamente assim, vai ficar igualzinha, essa daqui já está vendida, nova, hein, nova, 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 talvez seja zero, porque o pneu tá com os pelinhos, acho que é zero, acho que é zero, só não sei o que estaria aqui, se é zero, não, não é zero, não, pode ser, pode ser que seja zero, sim, aí já mandaram instalar, aqui pra trava de guidão, se vocês quiserem, eu consigo mandar pra vocês também, essa trava de guidão, prende aqui e aqui, e já mandou instalar o baú, e o suporte tá muito novo, é, então o risco não tem nada, é zero, é zero, é, não sei porque que tá aqui em cima, mas, é, não, olha, tá zero, zero, ninguém nem colocou o pé ainda, não sou zero, mas aí se vocês quiserem, eu consigo mandar pra vocês também, esse, essa trava de guidão, consigo mandar, o suporte pra colocar o baú, baú, baú original Yamaha também, consigo mandar aí pra vocês também, e o Sissibar, igual está na minha, o da minha já, já está indo embora, já vai pro Brasil hoje, e aí, quem precisar, só me chamar, que eu estou fazendo envio de acessórios aí, para o Brasil, olha essa R6, que coisa mais linda, que espetáculo, é zero também, essa é zero, é, aqui acho que é tudo zero, NMAX zero, é, aqui é tudo parte de zero, bom, aqui não tem uma com Sissibar, pra mostrar pra vocês, mas eu mostro da minha, lá de baixo, quem já não viu, quem ainda não viu, consegue dar uma olhada, beleza? Deixa eu pausar o vídeo aqui então, aqui o suporte, suporte genuíno Yamaha aqui, já chegou minha peça, que eu já tinha encomendado, agora é só levar para instalar, beleza galerinha, valeu, obrigado, abraço, está aqui, o Sissibar, Sissibar original Yamaha, que está indo, para o meu amigo Alisson, beleza Linho? hoje mesmo, está indo para o correio, vou só chegar em casa agora, desmontar, embalar direitinho, e mandar aí para você, então esse é o Sissibar, quem precisar aí também, eu estou fazendo aí, o envio para o Brasil, já está aqui meu suporte, original Yamaha, fazer a instalação, e, só rodar, valeu galerinha, obrigado mais uma vez, um abraço, fiquem com Deus, quem não é inscrito, se inscreve por favor, vamos lá, quem curtiu, like, joinha para os próximos vídeos, um abraço, fiquem com Deus.